A energia amaldiçoada refere-se a quantidade de energia negativa que um usuário de Jujutsu possui e nasce de emoções negativas como a tristeza e a raiva, portanto existe dentro de cada um dos seres humanos. A emissão de energia amaldiçoada é um fenômeno comum e natural do qual nascem as maldições e a força de um usuário de Jujutsu é geralmente avaliada por seu nível de energia amaldiçoada. A pergunta que fica é, o que acontece quando a energia amaldiçoada nasce do amor? E seu usuário parece ter uma quantidade ilimitada desse poder, nasce Yuta Okotsu, um dos feiticeiros mais poderosos de todos os tempos e forte concorrente para ser aquele que vai superar Gojo. Quer saber quem é Yuta e todos os seus poderes? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam muito bem. Mais um vídeo de Jujutsu, confesso que essa obra tem algo que me atrai, ela tem uma complexidade por trás dos seus poderes e mesmo da sua narrativa que torna bem difícil o entendimento do que está acontecendo. Talvez seja isso que me fisgou e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês sobre Yuta, um dos personagens mais poderosos, um dos três citados por Gojo como sendo aqueles que podem superá-lo no quesito força. Yuta é poderoso demais, assiste até o fim, está bem legal esse vídeo, bem explicadinho todos os seus poderes. Se você é aluno no canal, aproveita para se inscrever, escritão que já é bangalático, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, a história e os segredos de Yuta ou todos. Nossa história começa seis anos atrás, onde temos um jovem Yuta recebendo um anel de promessa de Rika e os dois prometem se casar quando por fim crescerem, mas infelizmente Rika acabou morta em um acidente, forçando Yuta a inconscientemente amaldiçoar a sua alma para permanecer com ela. O amor da vida de Yuta se tornou um espírito vingativo e poucos são os espíritos desse nível conhecidos, Sukuna é um deles. Após esse terrível evento, a história de Yuta e como ele virou um feiticeiro, começa um ano antes do início da jornada de Itadori. As circunstâncias de Yuta não são muito diferentes das de Yuji, com ambos sendo marcados para serem executados por servirem como recipientes para maldições extremamente poderosas. No caso de Itadori, ele abriga Sukuna, enquanto Yuta pode convocar o espírito amaldiçoado de sua amiga da infância, o seu amor Rika, que sofreu uma morte terrível. Após esse incidente, Yuta se tornou um garoto tímido, solitário e sofreu muito bullying enquanto crescia, porém quando alguém o ameaçava, Rika se manifestava e atacava qualquer um que a tentasse contra o seu amor. Devido ao fato de Rika ter assombrado grande parte de sua vida, Yuta se tornou incapaz de fazer conexões com outras pessoas e perdeu toda a confiança em si mesmo. Isto torna difícil para Yuta interagir com outras pessoas, já que muitas vezes elas o assustam sem querer ou ele é muito tímido para falar com elas, tendo também medo de que essas pessoas se machuquem. Mesmo assim, Yuta realmente se preocupava com as outras pessoas e decidiu se isolar delas, mesmo que isto significasse ficar sozinho. A forma do espírito vingativo de Rika, como Sukuna, é assustadoramente poderosa. Encheu os anciões de Jujutsu com medo suficiente para marcar Yuta para ser executado, mas eis que surge Satoru Gojo. E ele faz com Yuta o que mais tarde faria por Itadori, atrasando a sua sentença de morte. Gojo ficou interessado no garoto, pois Yuta tinha pouquíssima experiência com maldições e decide então treinar aquele jovem depressivo na escola de Jujutsu para que ele entendesse o que era o seu poder e como ele poderia usá-lo para ajudar as pessoas ao invés de machucá-las. Gojo também nos revela que parte do seu interesse era por Yuta ter potencial para superá-lo no quesito poder. Os únicos que ele já disse que poderiam fazer isso eram Itadori e Hakai, um aluno do terceiro ano, mas Yuta tem um grande diferencial. Gojo nos diz que ele é um parente distante de um famoso feiticeiro do passado chamado Michizane Sugawara. Um dos três grandes espíritos vingativos, o que tornava Yuta um parente distante de Gojo. Uma parte bem interessante disso é que nas lendas japonesas existem realmente três espíritos vingativos. Sugawara no Michizane que foi preso e morreu de fome por ter sido falsamente acusado de dar um golpe. Um outro que se tornou um espírito vingativo é Taira no Masakado. Sua cabeça foi exibida durante meses por seus inimigos após a sua morte. E o último, o imperador Sutoku que foi exilado e mandado embora da família real. Todos esses três indivíduos realmente existiram na história e até mesmo tem santuários dedicados a eles para acalmar os seus espíritos. E em Jujutsu eles devem acabar dando as caras mais cedo ou mais tarde ou quem sabe já estejam aqui e você não notou. Um espírito vingativo é um ex-humano que se tornou um fantasma com uma poderosa energia amaldiçoada após a sua morte. Percebam o nível de poder que Sugawara no Michizane deve possuir, pois sendo o ancestral de Gojo em Yuta, o sangue de Michizane é tão forte e tão poderoso que mesmo diluído por gerações até chegar em Yuta, ele ainda nasceu como um feiticeiro de grau especial. É bem provável que até mesmo seja o fundador do clã Gojo. Ele também era extremamente poderoso, potencialmente um usuário dos Seis Olhos e quem sabe o ilimitado, assim como o Satoru Gojo. Mas isso é apenas uma suposição. A parte realmente interessante disso é que o cérebro que controla a Getou atualmente pode acabar sendo também um dos três espíritos vingativos. Foi sugerido várias vezes como o cérebro sendo muito mais velho do que todos os outros personagens. Ele elogiou Meimei por ser uma feiticeira ótima para esta época e não sentia arrependimentos há muito tempo. Ele provavelmente morreu em algum momento e considerando que ele é apenas um cérebro com uma boca falante agora, a sua habilidade de agarrar pessoas é extremamente forte e poderosa e não sabemos se ele pode manter algo dos corpos que deixa para trás. Talvez ele ainda possa usar suas técnicas que tinha quando vivo. O cérebro pode ser Tairá no Massacador, que nas lendas reais é dito por ser aquele que teve sua cabeça exibida durante meses por seus inimigos após a sua morte. Ganhar inimigos ajuda Yuta a ganhar confiança em si mesmo e a estabelecer a meta que ele criou de ajudar a libertar o espírito de Rica. Ele se sentia responsável por ela se transformar em uma maldição. Em primeiro lugar ele trabalhou muito duro para conseguir encontrar uma real maneira de ajudá-la. Ele se esforçou durante todo o seu treinamento e levou a sério as palavras de todos os seus amigos e mentores durante esse processo, mostrando um lado mais determinado de si mesmo. No fundo, Yuta deseja se tornar alguém que pode ajudar a manter os outros fora de perigo. Ele lutou e derrotou Gueto e nesse ponto Yuta mostrou o lado mais sombrio de si mesmo. Gueto machucou os únicos amigos que Yuta tinha naquele ponto e o jovem estava mais do que disposto a matá-lo por conta disso. A raiva de Yuta permitiu que ele comandasse o poder de Rica à vontade e de forma ilimitada. Ele estava disposto a sacrificar sua vida para usar Rica para matar Gueto e vingar os seus amigos. As únicas pessoas que lhe dão confiança para continuar vivendo. E após conseguir derrotar Gueto, Yuta consegue por fim libertar Rica com a ajuda de Gojo que exorciza o espírito. Após isso, Yuta simplesmente some, mas no arco do treinamento amaldiçoado, Megumi acaba mencionando que Yuta está na verdade estudando no exterior quando conheceu os alunos do segundo ano. Um ponto muito importante aqui é que Gojo, quando está prestes a ser selado, menciona que eles ainda tem Yuta ao seu lado. Mas Gueto diz a Gojo que seus poderes, tanto técnicas amaldiçoadas quanto sua energia amaldiçoada sem limite, vinham na verdade quando ele detinha o espírito de Rica. Gueto desdenha de Yuta achando que toda sua força provinha de Rica. E subestimar Yuta desta forma pode acabar custando caro. Para entendermos o que realmente Yuta pode fazer, precisamos olhar os poderes que ele detinha quando controlava Rica. Yuta mesmo jovem já foi ranqueado diretamente como sendo um dos quatro feiticeiros de grau especial. Ele aparentemente dominou todos os alunos de Kyoto durante o seu treinamento e foi capaz de derrotar Suguru Gueto após liberar os limitadores do poder de Rica. E após treinar com Gojo e os outros alunos, Yuta aprende a controlar sua energia amaldiçoada e se torna bem mais confiável utilizando uma katana que usa para canalizar o seu poder. Mesmo após a maldição de Rica ser dissipada, Yuta ainda manteve sua classificação de grau especial e Gojo afirma que Yuta tem potencial para superá-lo. O poder de Yuta vem de sua relação com Mitizane Sugawara, mas se manifestou pela primeira vez quando ele transformou o seu amor Rica em um espírito amaldiçoado. Então guardem bem isso, Yuta amaldiçoou Rica, não foi a garota que ficou presa a um sentimento negativo. Rica se tornou um espírito tão poderoso que Gueto, um ávido colecionador de poderosos espíritos amaldiçoados, disse que em posse dela poderia derrotar Gojo com quase 99% de chance. Ele até mesmo apelidou o Rica de a rainha das maldições. A energia amaldiçoada e sem limites de Rica pode ser moldada em qualquer técnica permitindo que Yuta utilize Jujutsu avançado apesar de ser um mero estudante nesse ponto. Rica amaldiçoada só foi totalmente manifestada por duas vezes, mas ambas as vezes mostraram que ela é realmente um dos espíritos amaldiçoados mais poderosos que já existiram dentro da série de Jujutsu. Enquanto ela assombrava Yuta, ela se manifestava totalmente com apenas uma pequena porcentagem do que o seu poder poderia fazer. Rica pode facilmente matar maldições gigantescas e de classificações maiores. Com força total, Rica foi capaz de lutar contra todos os espíritos amaldiçoados no acernal de Gueto depois de ultrapassar os seus limites. O poder de Rica estava muito além de todas as maldições que Gueto havia reunido em um único ataque. O grande detalhe, Gueto usou mais de 4 mil maldições para lutar contra Rica. Rica ignorou todos eles. Fora isso, Yuta tem uma das habilidades mais roubadas de toda a série dos feiticeiros. Ele consegue copiar técnicas amaldiçoadas graças aos imensos níveis de energia amaldiçoada que Rica possui. Yuta foi rapidamente capaz de se adaptar aos ferimentos dos seus amigos e até mesmo utilizar uma técnica de maldição reversa para curar todos eles de uma única vez. Yuta foi capaz de usar a habilidade de cura avançada com menos de um ano de treinamento em Jujutsu. O poder dele é simplesmente fantástico. Ele até mesmo conseguiu replicar a fala amaldiçoada de Togê. Algo que normalmente é reservado somente para os descendentes do clã Inumaki. E se essas cópias que Yuta consegue alcançar puderem ser usadas para replicar expansões territoriais. Meus amigos, ele é praticamente um deus. Agora vale notar um ponto muito interessante. Geto afirma a Gojo que Yuta só tinha esses poderes graças a Rica e isto gera sempre a pergunta. Yuta pode usar a energia amaldiçoada a esse nível depois que Rica foi dissipada? E a resposta é que sim, ele pode usar os mesmos níveis de poder. A grande questão é se ele ainda vai poder utilizar a sua habilidade de copiar técnicas. Rica foi apenas um meio para Yuta produzir a sua energia amaldiçoada, já que foi ele que amaldiçoou a garota. Então, embora Rica tenha sido exorcizada e se dissipado, Yuta é insanamente forte. Ele só precisa encontrar uma nova maneira de produzir esta energia tremenda que tem. Rica era um espírito vingativo, o que significa que ela é um espírito humano que se converteu em uma maldição. E é mencionado durante a série que os feiticeiros tem uma grande chance de se tornarem maldições e até mesmo se tornarem espíritos vingativos. Mas isto é diferente de como os espíritos amaldiçoados geralmente se formam no caso de humanos normais. A energia amaldiçoada vaza deles e quando uma grande quantidade de energia vazada se acumula, um espírito amaldiçoado se manifesta. Mas no caso dos feiticeiros, eles não permitem que a sua energia amaldiçoada vaze e portanto, grandes quantidades desta mesma energia permanecem dentro do seu corpo. Se tal espírito se tornasse vingativo, não há dúvida de que uma maldição se manifestaria ali em seu lugar. Satoru diz aos seus superiores que era uma anomalia que Rica possuísse tanta energia amaldiçoada, apesar dela não vir de nenhuma família de feiticeiros. Ela nunca dominou o controle da energia amaldiçoada. Então, como ela foi capaz de se manifestar em um espírito amaldiçoado de grau especial e se tornar a rainha das maldições? A resposta é dada pelo próprio Yuta. O espírito de Rica se transformou em uma maldição simplesmente porque a energia amaldiçoada do próprio Yuta fluiu para o corpo dela sem que ele notasse. Sem que ele notasse, ele criou um dos espíritos mais fortes de toda a série. Fora isso, eles também celebraram de forma inconsciente um contrato mestre-escravo. E é mencionado pelo próprio Sukuna que maldições não podem ser usadas sem restrições. Deve haver um contrato entre eles. O contrato talvez tenha sido formado aqui porque Yuta provavelmente não estava pronto para aceitar a morte de sua amada Rica e o fato de que ele não seria capaz de ficar com ela daquela forma. Agora, como Yuta conseguiu tanta energia amaldiçoada nele, a sua linhagem pode ser rastreada até o espírito vingativo amaldiçoado de Michizane Sugawara. O que Geto diz a Gojo que Yuta não era mais poderoso é pelo simples fato de que Geto não estava ciente do fato de que Yuta foi quem amaldiçoou e criou Rica. E ele acabou assumindo que era a técnica inata de Rica ser capaz de utilizar toda aquela energia. Geto não sabe que Yuta é o responsável por criar todo aquele poder ilimitado. Faz apenas um ano desde os incidentes do volume 0 e a origem de Yuta, mas agora ele voltou. Embora seja verdade que Okotsu precisa sim de um novo meio de produção para sua energia, ou talvez em termos mais refinados, ele precisa de uma nova técnica amaldiçoada. Se ele não tiver perdido sua técnica de copiar, ele vai estar em um nível completamente diferente do que conhecemos. Os limites de Yuta parecem comparados aos de Satoru Gojo, um verdadeiro poder inerente e ilimitado. Mas como Gojo nos diz, de todos os sentimentos negativos que geram maldições, mesmo o amor parece se tornar a maldição mais poderosa de todas. E é isso galera, esta é a origem de Yuta e todas as suas habilidades se tornou um dos meus personagens favoritos de Jujutsu. Eu adoro toda a mítica criada em volta desse personagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Compartilha com seus amigos aí que curtem Jujutsu também. Chama eles aqui para o canal, afinal o canal é de vocês. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir, fui! Tchau, tchau!